Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 5 de setembro, e esse é o Alba News, com as principais notícias para você começar o seu dia sempre muito bem informado. Confira agora os destaques de capa dos principais jornais nacionais e internacionais. Jornal Folha de São Paulo, o governo deixa a Bolsa Família e INSS pendentes no Congresso. A capa do Estado de São Paulo aborda, sob pressão, o governo começa a discutir reforma administrativa. E no Correio Brasiliense, Banco Central promete PIX até sem internet. Destaque agora para as manchetes dos jornais da Bahia. No Jornal Atá, o foco é, juros altos desestimulam compra de imóveis. A capa do Jornal Correio destaca, Salvador amedrontada pelo tráfico. Na tribuna da Bahia, guerra do tráfico, mortes, reféns e terror no Alto das Pombas e Calabar. E no Diário Oficial da Assembleia Legislativa da Bahia, evento debate e empoderamento de mulheres com deficiência. Agora a gente dá um giro pelo mundo e fica por dentro do que é destaque nesta terça-feira, nos maiores jornais internacionais. A capa do jornal norte-americano The Washington Post aborda Vladimir Putin e Kim Jong-un planejam se encontrar na Rússia, dizem autoridades dos Estados Unidos. No britânico The Guardian, guerra à Rússia-Ucrânia, ataque de drone causa danos nos subúrbios de Moscou, diz prefeito Putin supostamente se reunirá com Kim Jong-un. E no francês Le Monde, maior fazenda de rinocerontes do mundo, salva por uma ONG na África do Sul. Hora de você ficar por dentro da temperatura nesta terça-feira em Salvador. A capital baiana terá um dia de sol com muitas nuvens, períodos de nublado e chuva a qualquer hora. Mínima de 23, máxima de 28 graus. A gente volta a se encontrar nesta quarta-feira com notícias e destaques do Alba News pra você. Um resumo do que é mais importante. Bom dia, ótima terça-feira pra você. A gente volta a se encontrar amanhã. A gente volta a se encontrar amanhã.